Olá, olá, pessoal! Estamos aqui, mais um Papo Reto com Zaratini. E você que nos acompanha hoje, não esqueça aí de curtir, de clicar aí no sininho e receber o aviso de todos os nossos programas. E eu estou aqui hoje com um companheiro de luta aqui, José Luiz Del Roio, um lutador que a história dele é tão longa que eu não vou contar tudo, não. Vou dizer só que ele é uma pessoa que começou na luta aqui política nos anos 60, participou de todos os movimentos, participou da ALN, da luta política, da luta armada, teve uma importância muito grande em tudo isso, foi para a Itália, se tornou senador italiano, senador italiano pela Lombardia e, além de tudo, escreveu um livro biográfico sobre o meu pai, que chama Uma Paixão Revolucionária. Um livro que está quase esgotado, se você não comprou ainda, compra, porque é um livro que fez muito sucesso e conta uma história muito boa aí. O José Luiz Del Roio, além de tudo, foi um dos coordenadores do Fórum Social Mundial. Um fórum que todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente sabe quem de fato organizava. E o Del Roio foi um desses organizadores. Del Roio, vamos estar aí. Vamos lá. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado, deputado Zaratini. Estamos aqui. O que vocês, o que a gente pode conversar? Faz tempo que não falo no microfone. Eu falei muito no microfone, porque parte da minha vida se passou diante dos microfones porque eu fui radialista na Itália e também na Suíça um pouco. Então, quando eu vejo o microfone eu fico muito entusiasmado. Muito bem. Então, Del Roio, olha, hoje o Del Roio é uma pessoa que conhece profundamente a história do Brasil, conhece as nossas características, né? E hoje eu queria começar aqui falando com o fenômeno que nós estamos vendo aqui em São Paulo, né? Que está aí ameaçando a própria candidatura do Ricardo Nunes, que é o que tentou se ancorar aí no bolsonarismo e surgiu. Eu já, eu sempre dizia isso, Del Roio, que eu falava, vai ter um candidato do Bolsonaro. E surgiu, né? Não foi o Ricardo, como é que chamava aquele camarada? O que primeiro queria ser candidato? Ah, sim. Não deu certo. Na atualidade eu esqueço sempre os nomes. Aí veio agora o Pablo Marçal. Pablo Marçal é um influencer, né? Essa categoria nova que surgiu nos últimos tempos, ou seja, um influenciador pela internet que ficou muito rico, né? É um homem hoje muito rico, conhecido aí por suas ligações também do seu partido e dele com o que tem de pior aí na sociedade, PCC e trambiqueiros de modo geral. E está aí ameaçando tirar o Ricardo Nunes, né? E muita gente fica assustada. Eu me lembro, Del Roio, quer dizer, eu não conheci lá nos anos 60, eu era muito pequeno, não acompanhei, mas todo mundo fala da história do Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros era um grande demagogo, um influencer da época. Não existia internet, né? A televisão também estava começando, era o rádio, né? Era o rádio. Era o rádio que funcionava. E o Jânio Quadros foi vereador, foi prefeito de São Paulo, foi governador e chegou a presidente da república, né? E eu queria, você que conhece bem, história. Como é que esse tipo de ser, né? Esse tipo de figura consegue escalar na política aqui no Brasil a tal ponto de chegar a esse tipo de influência de verdade aí nas eleições? Essa tua pergunta é estranha, porque eu me recordo muito, obviamente, da figura de Jânio Quadros. E veja como era uma figura interessante, porque eu me recordo desde que eu era pequeno, quer dizer, então ele marcou. Eu não estou recordando os outros, quem era prefeito, quem era governador, mas o Jânio sim. Quer dizer, para você ver como era importante esta figura. Jânio rompeu na política brasileira aquilo que era um confronto, um choque que você tinha entre forças progressistas e a velha oligarquia que mudava de nome, mudava de cara, mas é sempre a velha oligarquia. E eram todos discursos, confrontos muito pesados, palavreado, incompreensível, para dizer a verdade. Ela subiu menos lá por baixo. Quando chegava lá nas prefeituras, aí já mudava. A linguagem era bala mesmo. Então ia para o tiro e também não tinha muita discussão, porque era o jagunço que te controlava, não controlava. O Jânio Quadros, ele surge de uma forma diferente. Em 1947, tem uma eleição para prefeito e para vereadores em São Paulo, e o Partido Comunista tem 15 vereadores, 15. Faz a maioria praticamente da Câmara, insuportável. Também foram caçados todos. Então um que estava lá atrás, ninguém conhecia, um candidato com um pouco mais de mil votos, acabou entrando. Era o tal do Jânio Quadros. O Jânio, de cara, a figura dele é a seguinte. Essa eu lembro bem. Todo mundo que estudou sabe, mas eu lembro. Não em 1947, mas quando vai ser a campanha já de 59, 60. Porque eu o vi em comícios fisicamente. Eu fui ver, me interessava. Ele se apresenta como um homem pobre, muito pobre, com um terninho sempre parecido, escuro, muito ceboso, com muita caspa. A caspa é uma característica fundamental dele. Muita caspa. Depois se descobriu que era falsa. Era talco. Era talco. Era um tipo de talco. O que você vai descobrir depois? Porque todo mundo... E ele... Eu me recordo desta cena. Ele sofria muito. Ele era magro. Tinha um olho... Tinha uma dificuldade em um dos olhos. Caolho. Era um caolho muito forte, mas muito forte. E era sofrido, magro. E tinha fome. Não tinha o que comer. Eu me lembro, num comício, ele tirar o pão duro do bolso e roer, desmaiar, segurar. Ele estava desmaiando de fome, coitado. Bom, vou já contar que ele não era pobre em nada. Ele era de uma família rica, do Mato Grosso. Ele se formou advogado na Faculdade de Direito de São Paulo, muito prestigiosa. Era professor do Dante Alighieri. Tinha o escritório de advogacia. Quer dizer, era um homem... Era um homem muito bem. Mas ele se apresentava assim. Ele se apresentava assim e todo mundo acreditava. Coitado, ele é um homem do povo. Porque ele sempre defendia o povo. O povo, o que ele fazia? Ele, por exemplo, sei lá, era típico dele ir pegar uma fruta. Fruta. E levar fruta na Câmara dos Vereadores. E pôr a fruta podre. Na mesa e dizer, chorar. Nossa, a população está comendo isto. Não é possível. Ele também comia um pedacinho. Nossa, a população está comendo isto. Está todo mundo explorando. E não é possível. Temos que acabar com isso. E ele inventou um símbolo. Que ficou infernal. Uma vassoura. E foi feito milhões de vassourinhas. Todo mundo usava a vassourinha. Para varrer esses corruptos. Para varrer os corruptos. Então, na verdade, ele não fazia uma proposta. Ele só acusava. Acusava, acusava, acusava. E varrer os corruptos. A política. Todos os políticos são corruptos. Todo mundo é corrupto. Todo mundo é rico. Só ele que era pobre. Só ele que sofria as dores. Ele disse que qualquer coisa é religioso nisso. Porque é evidente. Aquela figura magra. quando abria os braços na sua pobreza e fome. Claro que tinha algo de Cristo nisso. Da imagem... São Francisco. Pois é. Também. Você lembrou bem. Ele não falava de religião. Mas, obviamente, ele... Usava a simbologia. Usava a simbologia popular. E... Bom, era irresistível. Era irresistível. Ele conseguiu ser governador do Estado. Primeiro deputado. Mas... Do vereador. Ele conseguiu ser... Ser prefeito de São Paulo. Não que fosse um prefeito mal. Fez até coisas interessantes. Mas... Ele se baseava em não respeitar a simbologia política. Partido. Ele mudou de partido, acho que, 14 vezes. Quer dizer, partido para ele não tem importância. Partido é um mudo de partido. Como ele dava voto, qualquer partido pegava. Ele dava voto. Também ele saiu do partido. Sem o menor problema. Sem o menor problema. Nem tinha fidelidade partidária. Não, nem tinha também, evidentemente. Ele podia ir para o partido de direita ou de esquerda. Isso era... Porque ainda se você... Não, não. Ele ia... Ele foi do PTB. Que era a esquerda da época. Que era a esquerda da época. Era outro PTB. Que era a esquerda da época. Ele, várias vezes, foi apoiado por comunistas, etc. Ele não tinha esse problema. E ele, mas ele tinha uma coisa que ele usava muito. Moralismo. Era absolutamente moralista. Ele, quando o prefeito, o governador, onde ele podia... Ele proibiu o biquíni nas praias. Absolutamente proibido. Não podia mostrar os seios nas cidades. Tinha que cobrir tudo. As mulheres não podiam mostrar nem um pedacinho dos seios. Era quase um talibã. Era quase um talibã. Era quase um talibã. Me recorde em 1961. Não, em 1960, quando teve carnaval, quando ele proibiu o lança-perfume. Aliás, fez muito bem. Mas foi visto como um Deus nos acuda ou proibiu o lança-perfume. Ele punha regras muito duras pra carnaval, pra baile, pra vestido, pra tudo. Inclusive, ele controlava rigorosamente os funcionários, que podiam ser da prefeitura, ou do governo, ou da presidência, quando ele estava. Ele era rigorosíssimo. Queria saber como estava o cumprimento da saia das moças. E tudo isso era uma massa de informação que ele dava cada dia. Ocupava o espaço... Totalmente. Ocupava o espaço da cabeça das pessoas, dos jornais, das revistas. Escapava do fundamental. Escapava do fundamental. Não discutia o que interessava. Mas ele tinha essa capacidade. Quando começava a criar uma oposição dura, em geral da esquerda, basta com isso. Aí ele dava uma de esquerda duríssima e já mudava tudo. Porque aí a esquerda ficava desarticulada, não posso atacar. Você veja. Olha o que ele... Quando ele foi feito presidente, foi uma eleição muito dura, minha gente. Por quê? Ele não tinha condições, se ele dizia presidente. O presidente tinha o candidato, vamos dizer, progressista, era o Marechal, o Marechal Lotte, importante. E o vice era o jangular do Lotte. Naquela época, o presidente não era ligado ao vice. Quer dizer, você podia votar vice, uma coisa, e o presidente outra. Então, o coitado do Marechal Lotte, que era um Marechal que falava muito, parecia alemão, falava poucas palavras, etc. Ele foi massacrado pelo jânio, com a sua vassourinha. Interessante que nem sempre as massas entendiam o discurso do jânio. Porque é uma coisa que eu acho que eu não falei. Ele era... Ele conhecia a língua portuguesa como poucas pessoas nesse país conheciam. Ele era perfeito no português. E isso ele manteve. Mesmo quando ele fazia todas as... Ele nunca falou uma palavra errada. Falava o português... Perfeitíssimo. Incrível. Isso ele sempre manteve. Foi até uma história esquisita. Depois que ele saiu, em 66, 65, 66, eu me recordo. Eu tinha sido incluído... Eu já tinha o golpe. Eu tinha sido incluído no IPM. IPM era inquérito policial militar. Eu era processado. Já na ditadura militar. Sim, porque isso era uma coisa da ditadura. Era um tipo de tribunal especial da ditadura, o IPM, que se põe um carimbo e te proibiria de trabalhar. Não podia trabalhar. Você não podia trabalhar enquanto tivesse o IPM. Exato. Então, eu não poderia trabalhar. Eu lembro que eu tinha que me virar. Então, uma das coisas que eu fiz foi vender uma gramática do gênero quadro. Vender de porta em porta. Porque era perfeita. Belíssima a gramática que ele escreveu. Ao que eu fui reduzido. Mas, ele sabia muito bem o português e usou essas coisas. Eu comentei até com você uma das frases que me golpeou. Quando ele dizia, eu fiz isto. Ele dizia, eu fiz isso porque eu quis. Mas ele não diria como eu falei. Ele dizia exatamente assim. Filho porque quilo. E esta é a perfeição. As massas não entendiam, mas desmaiavam. Porque realmente a televisão era fraco, mas tem o rádio. E tinha as revistas. Tinha muita revista no Brasil e muita banca de jornal. E ele fazia tanto que a capa das revistas... Era sempre ele. Era sempre ele. Ou porque proibiu o biquíni, ou porque obrigou todo mundo a usar o tipo de vestido africano para os homens. Ele enchia e só tinha ele. Quando ele foi eleito, foi eleito jangular. Quer dizer, então, houve uma eleição estranha. Foi eleito ele, que era apoiado pela direita, contra o Marechal Lotti, que era do PTB, comunista e tal. Mas foi eleito o Jango. Então, ficou contraditória a situação. Muito esquisita. Bom, ele foi para Brasília e fez um governo, mas começou a sofrer pressão de tudo quanto é lado. Da direita. Ele era o candidato que tinha sido eleito para a direita. Tem que pagar, né? Tem que fazer toda... Tem que beijar a Cruz. Tem que beijar a Cruz. Ah, coisa que ele não suportava. Ele tinha pensado tudo para chegar lá em cima e mandar. Olha a jogada que ele fez. Ele começou a ser de esquerda. E a esquerda que era, fazia a oposição a ele, dançou, né? Porque não podia mais... Falar mal. Isso eu me lembro, porque eu já era ligado ao PC em 1961, quando ele era governo. E eu lembro da vacilação que eu justificava. Ele chegou a fazer isso, foi famoso, a convidar Che Guevara para ele vir aqui. Condecorou Che Guevara. Condecorou com a ordem, a nossa maior ordem, né? A ordem do Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Do Cruzeiro do Sul. Caiu o mundo. Caiu o mundo. Os Estados Unidos trameu na base. Foi um escândalo, um horror. Aí a oposição, PTB, PTB com o Unísseo, o que ele podia fazer? Ficou de boca aberta. Aí o que ele faz? Se a direita é dura, ele não tem problema, ele faz o que ele fez sempre. Pediu demissão. Quando ele é prefeito, governador, ele sempre pedia demissão. Depois não acontecia nada, porque todo mundo dizia, você está louco, não pode, quer isso. Tá bom, então vamos esquecer. Ele fez isso. Porque ele pensou o seguinte, eu peço demissão e a direita não vai deixar eu me demitir. Porque se eu me demito, entra o jangular. É um inferno para eles. Mas ele esqueceu que os Estados Unidos estavam cheios dele. Não, aceita. Estava de saco cheio de um cara dele. Aceita. Nós preferimos que entre o jango, a gente não tem jeito de derrubar o jango. Mas aceita esse cara. Mas ele continuou e continuou ainda. Ele continuou, ele foi desterrado pela... Ele foi, ele conspirou contra a ditadura. Eu me recordo em 67, é verdade. Ele foi desterrado. Fez aquela famosa reunião, ele, o Juscelino e o Carlos Acerda. Não, ele não estava nessa. Nessa não foi? Não, não foi nessa, mas ele estava em outras. Essa era o jango, o Carlos Acerda, sim, o Juscelino. Ele não estava. Mas ele foi desterrado, foi deportado. Passou alguns anos sem poder sair do Mato Grosso. Então, ele fez de tudo. Depois ele voltou e voltou para a direita e acabou ganhando o Fernando Henrique ainda para governador, para prefeito. Então, o homem dizia, por que a gente está contando essa história? Existiam outros, mas como ele, nunca. Porque ele chegou à presidência, chegou a qualquer coisa que ele descanidatava, ele ganhava. Sem um projeto, sem um... Não tinha rede social, né? Tinha só capa de jornal, capa de revista e rádio. A televisão era muito frágil. Não contava. Era branco e preto, chato, não era todo mundo que tinha, custava caro. Mas é o tipo do homem que ele viu as debilidades do sistema político e da própria sociedade. Como eu digo, ele não era um becil homem, muito de jeito. Tem, muito de jeito. Ele intuiu e viu essas debilidades dessa sociedade e do sistema político. E a utilizou até o fim. Uma grande capacidade de comunicação, né? E manipulador. Porque você pode ter uma grande capacidade de comunicação, e isso é bom, para um projeto real. Para um projeto real. Claro. Aí é bom que você tenha uma ótima comunicação. Claro. E vamos ver como construir esse país, como resolver realmente a situação da pobreza, da exploração. Ele falava disso, mas não resolvia. Porque falar que a fuga... Não fazia nada de concreto. Não fazia de concreto. Só denunciava. Denunciava, denunciava, mas denunciava, eu também denuncio. Não precisa fazer, não precisa fazer. Então, muitas décadas depois, descobriram isso outros políticos. Conseguiram ver, analisar. Em geral, não foram políticos, foram estudiosos mesmo. Com a rede, com a famosa internet. Mas antes, eu acho que teve a figura do Collor, né? O Collor, de certa forma, pegou algumas coisas... Não, não, ele copiou tudo. O negócio da vassourinha do... Ele pegou tudo, chegou. Do Jânio Quadros, ele transformou na caça aos Marajás, né? Era exatamente o que dizia o Jânio. E a comunicação já era a rede Globo, né? Já não era mais o rádio... Aí você tem razão. Aí já tinha dado um salto de qualidade. Não era aquela televisãozinha branco e preto que pouca gente tremia muito. Era horrível. Você não tinha... E, de mais a mais, não tinha dinheiro. Para ter milhões de milhões. Realmente, você tem toda razão. Ele usou uma certa figura física. Tudo o contrário do Jânio, né? Porque ele nunca escondeu que eu sou... Eu sou oligarca, bonito, do Nordeste e rico. Mas jogou a mesma linguagem. A mesma linguagem. Vamos esvarrir os Marajás, vamos acabar... Contra o sistema político. Todos ser políticos, partidos não prestam, só eu que sou. Vamos lá. Ele usou exatamente. Ele estudou e copiou o Jango. O Jango, perdão, coitado do Jango. O Jânio. O Jango, não. O Jango não tinha isso, não. O Jango era concreto. Tinha um projeto, um projeto muito avançado. Muito avançado. Eu até me divirto, porque na época, por exemplo, esse que o Jânio dizia, confundia tudo. Eu me lembro quando ele pediu demissão e houve crise. Agora, você tem razão. O Collor foi isso também. Durou muito pouco tempo, não teve aquela estrutura que ele organizou, era pior. O Jânio foi corrupto. Essa é uma... Porque o Collor era corrupto. E o Jânio foi corrupto? Parece que sim. Parece que sim, porque depois descobriram que, depois da morte dele, ele tem uma conta substancial na Suíça. Mas não foi o corte fundamental dele. Foi isso. Quer dizer, era a questão da manipulação. Então, nós tivemos a outra manipulação, você tem razão, inferior, mas chegou a presidência. Foi governador de Alagoas. Foi governador de Alagoas e chegou a presidência. Então, é muito, é muito. Então, você vê que é um problema essa questão da manipulação. É possível manipular. E o que nós estamos vendo aí agora é esse Pablo Marçal usando o canhão da internet, não é? É. E olha que ele está conseguindo, para ver como é complicado a coisa, ele está conseguindo desarticular tudo aquilo que foi feito a partir de 2018, que deu no grupo bolsonarista. Porque aquilo tudo foi um, aliás, desde 2013, foi tudo internet, uma coisa montada internacionalmente. Tem que ficar claro que isso foi, os irmãos Koch, isso foi internacional. Um ataque contra as instituições brasileiras, um ataque internacional. Não tínhamos condições à direita brasileira de fazer aquilo. Tinha que ser uma coisa mais de fora para dentro. Você vê, todo aquele esquema montado de Bolsonaro, para o Bolsonaro, está em crise dentro do Pablo Marçal, porque ele está dando um baile, não só na... Está dando um baile em todo mundo, não está se conseguindo segurar. Está dando um baile também no candidato bolsonarista, teoricamente. Está difícil a situação. E não é nada. E o Bolsonaro já está com o pé nas duas canoas. É claro, pô. Já está com o pé na canoa do Ricardo Nunes e agora... Pois é. Se eu fosse o Ricardo Nunes, eu estaria muito bravo, viu? Muito bravo. Porque não é possível. Eu vendo a alma para ter o teu apoio e você depois me joga no lado do lixo? Porque está acontecendo é isso. E nós vamos ver aí o 7 de setembro, que vai ser um momento de provocação difícil, porque vai ter a manifestação contra o Supremo. Vamos ver. Pode ter gente. Eu acho que vai ter gente, mas depende. Como é que vai fazer? Vai o Pablo Marçal e vai o prefeito? Os dois candidatos? Provavelmente os dois vão estar lá, né? Como é que se faz? No caminhão de som, né? Junto com o Bolsonaro. Pois é. É tudo uma tristeza. Uma tristeza. Uma tristeza para um prefeito, né? É uma tristeza para um prefeito. O outro não é nada. O outro brinca mesmo. O outro é um desagregador. Tem uma assessoria potente. Porque esses jogos de internet, você nunca faz sozinho. Você não é um... Você tem uma assessoria potente e internacional. Você joga... Não, e você tem o próprio interesse das plataformas, né? Você vê agora o Twitter, né? O X do Elon Musk. É uma coisa que ele tem um interesse... Aliás, ele está trabalhando na convocação do 7 de setembro, né? Por exemplo, por exemplo. Então, é uma interferência internacional. E, lógico, o Google, que controla o YouTube, a Meta, que controla o Facebook, o Instagram, todos têm interesse aí nessa história, né? Não é uma coisa pequena, não. Sim. Exatamente. Então, essa campanha eleitoral de São Paulo, para prefeito, que um pode considerar prefeito, não. Ela está sendo uma experiência internacional de... Como posso dizer? De contra-revolução, eu diria. De contra-revolução, de desagregação. É uma tentativa de desagregação de um país. O Brasil tem que ser desagregado. Essa é a lógica da luta de classe mundial, hoje. Hoje. A tal como ela se apresenta. Então, por isso que, quando a gente fala, parece que o Pablo Marshall é um doido, deixa para lá. Não. Faz parte. É uma pecinha pequena de tudo isso. Deputado, você sabe, você trabalha nisso, você vive. O Brasil é um país importante porque tem tamanho, porque tem população, porque tem recursos, porque tem uma média de tecnologia. É um país importante no choque mundial. Não é um... É a sétima economia do mundo. Pois é, é a sétima economia do mundo. Mas com muito potencial, inclusive. Com potencial de chegar entre as primeiras. E chegar entre as primeiras. Calando três ou quatro, por ali. Ora, você veja como estão desagregando... Você vê, o Brasil faz parte do BRICS. Sim. Fundador. Fundador. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós somos fundador do BRICS. Hoje, os Estados Unidos, que é um parceiro tradicional do Brasil, que está... As nossas relações internacionais sempre foram pautadas no campo americano. Um pouco raros momentos fora disso. E a gente vê que a tensão entre Estados Unidos, de um lado, China e Rússia, do outro, ela vem aumentando. Então, o Brasil teve também sempre uma política externa de procurar se equilibrar. Principalmente nos governos do presidente Lula, Dilma, onde o Brasil ficou naquela de vamos conversar com todo mundo. Mas esse tensionamento, na sua opinião, você que conhece bem essa política internacional, como é que hoje vai se dar isso? Quer dizer, o G20 agora em novembro, o Xi Jinping vem para o Brasil e vai convidar o país, o Brasil, a fazer parte da Rota da Seda, que é a maior articulação que a China vem fazendo no mundo inteiro. Como é que vai ficar isso, na sua opinião? Bom, eu acho que, vamos assim, geralmente a posição do Itamaraty, quando tinha governos progressistas, era mais ou menos correta. Converso com todo mundo, até porque eu não tenho nem força, e quando eu não tenho força, eu tenho que ir navegando. Mas sempre com a ideia de ter uma soberania, de ter uma independência. Exato. E ir acumulando força, ir acumulando força. Porque essa soberania você não garante se não tiver força. Também só no papo não garante. Claro. Não garante. Você não pode estar com a situação que nós estamos hoje, com o Starlink, que, dependendo do Musk, se o Musk fecha o Starlink, grande parte das nossas forças armadas param, porque utilizam o Starlink. Como é que você pode fazer isso? Não pode. Tem que ser brasileiro. Invente. Vai atrás. Corra. Não pode. Não pode. Não temos soberania se as forças armadas não forem fortes, independentes. Independentes internacionalmente. Independentes do governo. Então, nós estamos numa situação muito difícil. Precisa de muita... Porque estamos frágeis. Nós... Veja quantas fragilidades. Nós perdemos muito do que tínhamos feito com a África. Com a África. O Brasil era o país... Eu me recordo, ainda depois que o Lula saiu da presidência, uma vez eu fui aqui visitá-lo, visitá-lo. Fui lá, tinha aqui o Instituto Lula. Ele não era presidente. Tinha saído. A quantidade de africanos que chegavam para conversar com ele... Africanos que você fala presidente... Embaixadores. Embaixadores. Meu Deus do céu. Por quê? Ele era o Polo. Uma referência. A referência. E não era nem presidente mais naquele momento. É a referência. Hoje nós perdemos. Eles vão todos para a Rússia. É a Rússia que está mandando alimentação, está mandando trigo em muitos países grátis. Está mandando exércitos. Exércitos. Assessores militares para combater contra o integralismo, em geral, o integralismo islâmico. E a China, que constrói toda a África, está reconstruindo ou está construindo a África. Mas... O maior investidor na África hoje é a China. É a China, de longe. Mas isso não é necessariamente ruim para o Brasil. Pode ser muito bom. Porque são dois países BRICS. Claro. Então, pode entrar, mesmo que não com a força desses dois, mas pode entrar dentro. São os BRICS. Nós também estamos aí. Nós temos até o presidente do BRICS e até uma brasileira. Do Banco do BRICS. É, do Banco do BRICS. Ela pode fazer uma viagem pela África? Será muito bem recebida. Não faz essa viagem. Não devia fazer. Então, nós estamos perdendo a África. A Europa, não adianta ter ilusões. A Europa passa uma situação de decadência e de crise política profunda. A França está em profunda crise política. Hoje tem discussão se se quer de impeachment ou não do presidente, porque não reconhece perder as eleições. Só para a gente recapitular aqui, porque nem todo mundo acompanha. Então, nós tivemos na França uma vitória da esquerda. Esquerda. Que fez a maioria. Fez a maioria. Uma maioria relativa. Uma maioria relativa. Mas o partido do Macron caiu muito e a direita cresceu, mas ficou em segundo lugar. Então, o Macron deveria chamar a esquerda para compor o governo. Essa é a regra, não é? Essa é a regra da política histórica francesa. Parlamentarista. Parlamentarista. É assim que funciona. E ele se recusa a chamar... Se recusa a chamar o bloco vencedor. Isso cria uma... Nós já estamos há 40 e poucos dias sem governo. E quanto tempo ainda vão ficar sem governo? Eu não vou falar o governo que está lá. Não quero falar mal do governo que está lá, porque seria muito cruel para mim. Porque é péssimo. Então, a França entrou em crise. E a Alemanha foi... Os partidos, sobretudo... Os partidos que governam a Alemanha hoje, sobretudo o social-democrático e o verde, traíram profundamente todas as suas raízes e foram se transformar no partido da guerra. E onde tem eleição da Alemanha, eles são varridos do mapa. Então, não vão se sustentar. E quem está crescendo na Alemanha? Bom, aí que está. É complicado. Vai crescer os conservadores clássicos, que são os democratas cristãos. São sempre vistos como cristãos, bons, conservadores, etc. Quando está tudo ruim, eles vão lá e consertam. Mas com quem eles vão fazer governo? Porque o que cresce lá é a esquerda. A esquerda se chama Sara Havanhagem atualmente. É uma moça, uma moça, uma senhora. Ela rompeu com o partido de esquerda, Link. Porque a Link vacilou muito sobre a questão da guerra da Ucrânia. Ela faz parte do setor que diz que não pode ter a guerra contra a Rússia, porque senão vamos tudo para o buraco. porque a Alemanha... Precisa ficar clara uma coisa. A Alemanha se transformou na grande potência industrial que é, graças à Rússia. Porque toda a energia vinha da Rússia a preço muito barato, muito a favor de favor. O gás, o gás russo. O gás russo, mas não só o gás. É gás, é petróleo, diamante. Você pensa que diamante não vale para nada? Não, diamante é importante para a indústria. Tudo, tudo vinha da Rússia. Todos os minerais raros, vinha tudo da Rússia. A Alemanha não tem. Não tem isso. Não sei se não tem. Bem, eles cortam. Tem que comprar o gás dos Estados Unidos. O gás dos Estados Unidos tem que ser congelado. Não sei se vocês sabem como se importa gás. O gás tem que congelar para poder transportar. Para poder transportar. Então, se transporta por 10 mil quilômetros o gás que chegava na torneira da tua casa, porque era assim, chegava na torneira da tua casa, na Alemanha, vai ter 10 mil quilômetros e tem que ter portos especiais para descongelar. Porque é perigoso o momento que você descongela toneladas e toneladas de gás. Ele expande, né? Ele expande, exatamente. Muito bem, engenheiro. Ele expande. Então, é complicadíssimo. Isso torna quase indiável o preço do gás. Então, você tem a Sara. Ela teve 20% agora nas duas eleições, os dois Lander. Lander quer dizer Estados. Teve eleição ontem, anteontem. De dois Estados, ela teve 20%. É muito para um partido que nasceu há seis meses atrás. Seis meses. E para um partido radicalmente de esquerda. Só o que ela disse. Tem que acabar imediatamente com a guerra. E tem um partido de extrema-direita. Mas acontecia a mesma coisa. Teve 30%. Tem que acabar imediatamente com a guerra. Alemanha acima de tudo, como eles dizem. É o símbolo nazista. É aquele que dizia o Hitler. Alemanha acima de tudo. Tem que acabar com essa guerra. Eles são de direita. E outros de esquerda. Muito complicada a situação. Mas o partido de Schultz teve 6% do primeiro-ministro. E o partido base, do apoio total, os verdes, teve 3%. 3%. Como quem não faz 5% não elege ninguém, ficaram fora. Então, eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque a Europa está em crise profunda. São os dois países que mantêm aquilo e não estão dando. Então, não adianta a gente ficar pedindo que a Europa faça o acordo Mercosul. Parece a cor do Mercosul. A Europa já era. Não vai ser feito. Não tem condições. Mas a Europa não tem condições de fazer quase nada. Pode fazer coisas de museu, mandar estátua, bonito. Aí, sim, eu sou de acordo. Até ajudaria. Mas não tem momento. Nesse momento, ela só serve para fazer sanção. Sanções contra todo mundo. Sanções contra a China, contra a Rússia, contra a Venezuela, contra a Cuba. Todo mundo. Eles fazem sanções para uns 40 países da África também. Sanções. Não serve. Então, o nosso problema, não temos saída. O nosso problema é o bloco BRICS ampliado. Nós temos mais de 20 países. São bonitos, são feios, são altos, são baixos. Não é esse o nosso problema. O nosso problema é a nossa soberania, trabalhar com o BRICS. Se tem países... Não podemos entrar na lógica do Partido Democrata Estados Unidos que decidem o que é democracia e o que não é democracia. A nossa imprensa segue rigorosamente o que o Partido Democrata... Setores do Partido Democrata que os Estados Unidos consideram, bom ou ruim. O que é democrata, o que não é democrata. Então, não dá. Assim não dá. Quer dizer... Os ditos de esquerda do Partido Democrata também... Também, também. Nesses momentos, se posicionam. Pois é, se posicionam. Então, meu querido, nós temos um problema difícil nesse... Para o Itamaraty, quando eu digo Itamaraty, o Itamaraty tem que seguir ordens do presidente Lula e do governo, evidentemente. Mas é um momento muito difícil. Eu estou preocupado, estou muito preocupado. O G20, embora venha o XGP e tudo isso é importante. O Brasil está trabalhando bem no G20. Só que eu acho que não vai dar muita coisa. Não pelo culpa do Brasil. O Brasil realmente criou uma série de blocos de estudo. Vai apresentar um belíssimo documento. Vai apresentar um belíssimo documento. Mas nós estamos num mundo onde os conflitos aumentam. Você falou um. Vamos aceitar ou não a Rota da Seda? A Rota da Seda é o futuro. A Rota da Seda é o que vai te fazer ligar o Atlântico ao Pacífico. Nós precisamos disso. Nós nos transformamos em uma potência com essa ligação. Para a gente poder acessar todo o mercado asiático. Não só a China, né? Todo o mercado asiático. Não, mas não só a China. Você pense, mesmo um país com misérias enormes, como a Índia, é um grande mercado. Porque você tem... Um bilhão e... Um bilhão e meio. Um bilhão e meio de habitantes. Se você tem um bilhão de miseráveis, você tem 500 milhões com alta tecnologia. Com alta tecnologia. Com alta tecnologia. Porque eles são o top em toda essa questão de rede, internet, etc. Aquele país, o seu país ao lado, o Bangladesh, o Bangladesh, o Bangladesh, o Bangladesh, o Bangladesh, o Bangladesh, por que a gente não fala nada? Sofreu um golpe militar, não militar, um golpe internet. Agora, derrubaram o presidente, a presidente. Puseram um cara ligado umbilicalmente aos Estados Unidos. Foi eleito por quem? Por ninguém. Você viu o protesto aqui? O Partido Democrata Americano não falou nada. Não, apoiou. 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 O Brasil também não falou nada. Como é? Não foi eleito. Você está matando o Maduro aí, mas o outro país lá que tem 150 milhões de habitantes, você não fala nada? É. Não dá. Não dá. Foi Honduras, não é, que você estava falando? Honduras. Honduras está em perigo de golpe. A companhia Xiomara, mulher de esquerda. Que foi eleita democraticamente. Que foi eleita. Alguém pode criticar o Maduro, porque a eleição está em dúvida, tal, tal. Agora, ela foi eleita, não é? Uh, super eleita. Olha, e numa campanha duríssima da oposição, duríssima, com tudo ela foi eleita. E daí? Ninguém fala nada. O Amorim já foi lá dar um apoio para ela? Por favor, companheira Amorim. Não, que tem meu respeito, conheço o Amorim, um grande, é um grande diplomata. Eu, inclusive, uma vez eu declarei, Santiago Dantas, Rio Branco, Santiago Dantas e Amorim, que são os três grandes nomes do Itamaraty. Mas tem que fazer. E como é que está a nossa... Não adianta dizer que nós estamos em boa relação com o México. Nós não temos que ter boa relação com o México. Nós temos que ter relações íntimas com o México. Se aproximar da com o México. Muito! Agora que nós temos um governo muito de esquerda, muito simpático ao Brasil, de uma companheira presidenta, temos que ir lá. O México é... Não tem que perder tempo aí com outras coisas. Bom, desculpe, isso eu mudei muito de assunto. Não, mas acho que esse assunto aí também é... Porque voltando o início, quer dizer, até quando que a gente vai ter, em alguns momentos, essa dependência de tudo que vem dos Estados Unidos. Porque nós estávamos falando aqui do Starlink. Nós precisamos mudar imediatamente. Que controla a comunicação das Forças Armadas. Isso é isso. No Brasil. Nós tivemos aí agora, recentemente, nós temos uma empresa de tecnologia de defesa que chama Avibras. Avibras produz vários tipos de foguetes e propulsores e está falida. Os chineses quiseram comprar a Avibras. A Embaixada Americana, opa, falou não, 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 não. Foi lá nos militares e falou não, 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 não. Para que o Brasil não permitisse que os chineses resolvessem o problema da Avibras. Então, nós precisamos sair dessa paralisia, né, Del Rui? Não temos quase nada, sou a astronautica. Nós, no Brasil, o que temos? Estamos a zero. A zero. Como que um país desse tamanho, grandão, bobão, fica a zero? Não pode. Olha, isso tudo precisa ser discutido um pouco mais, mais profundamente. O Brasil quase permitiu, falando de aeronáutica, no governo Temer e depois Bolsonaro, que a Embraer fosse comprada pela Boeing. Pois é. Eu estava até na... Eu fui sexta-feira na posse dos novos juízes do TRF-3 aqui de São Paulo, né? E estava lá um juiz que se chama Vitório Giudice Neto. O Vitório Giudice Neto foi quem deu uma liminar a meu pedido e do Paulo Pimenta para que fosse sustado o processo de venda da Embraer para a Boeing. E ele, no dia que nós fomos falar lá, fui eu, Vicente Cândido, conversar com ele, para tentar convencê-lo a aceitar o pedido de liminar. Ele falou, ó, Zaratini, vou dizer para vocês, quantas horas vocês acham que vai demorar para derrubarem a minha liminar? Nós falamos, bom, mas se o senhor der a liminar, sempre vai ter uma esperança. E ele deu a liminar, e a liminar dele durou um tempão, o suficiente para que a Boeing tivesse todo aquele processo de crise com a Embraer e desistisse da compra da Embraer. Então, o Vitório Giudice, um juiz que hoje está aposentado, fez uma coisa fantástica para nós. Eu dei os parabéns para ele. Honra a esse patriota. A gente tem que falar esses nomes, porque são caras que ninguém fala deles. Não, não, claro. Mas é bom a gente falar. Cara que teve coragem de dar uma liminar, sustando aquele processo. Mas era para a Boeing estar aqui hoje. Pois é. Aliás, ela teria fechado a Embraer. Está bem, está bem. Pois é. Olha, bom, é isso. Quer dizer, então, quando você fala da roda cedo, assim, vai ser muito... Eu acho que é uma decisão muito difícil para o presidente Lula. Muito difícil. Na nossa, minha opinião, nós temos que lutar para que isso seja realizado. Faz parte do futuro do Brasil. Faz parte do futuro do Brasil. Não podemos ficar isolados, isolados, isolados. Nós vamos ficar... Quando o inimigo chegar para dar um novo golpe, nós vamos estar sozinhos. Exato. Dá. Nós temos que ter retaguarda. Porque o novo golpe chega se você estiver sozinho. Não tenha dúvida. É, porque o Brasil, um país que tem essa potência toda de crescimento, essa capacidade de crescimento, ele ameaça interesses de outros países, especialmente dos Estados Unidos. Pelo simples fato, ele exige. Tem que ser domado. Não tem, não tem muita saída. É isso, minha gente. É isso aí. Deu Rui, muito obrigado por ter vindo aqui. Não, eu que agradeço. Volte outras vezes aqui, que precisamos ouvir esses comentários importantes para a gente aumentar o nosso conhecimento aqui e transmitir isso aqui para mais gente. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Deu Rui, encerra aí. Você que tem experiência da rádio. Pois é, faz tantos anos. Foi uma coisa belíssima, maravilhosa. Olha, minhas companheiras e companheiras, obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a escutar essas palavras aí, meio soltas. Se o deputado deixar, eu volto aqui mais algumas vezes, fazer alguns comentários. Vamos voltar. E agora, com essa sua capacidade radialista aí. E por favor, escolher o que é fundamental na política. Concentrar nisso. Não perder tempo com fumaça. Nós temos momentos complexos pela frente. Jogo muito complicado internacionalmente. Temos perigo de guerra em vários polos do planeta. Nós precisamos de uma construção séria. E o tempo urge. Então, a política é fundamental. Elejam gente em todos os níveis que possam ter sensibilidade para esta construção. E não ficar perdendo tempo, sei lá, em pipoca. Obrigado, minha gente. Obrigado, El Rui. É isso aí, pessoal. Fique aí, curta de novo e vamos para frente. Ai, é.